Pais moradores do município de Turvo se juntaram para denunciar uma professora por suspeita de agredir seus filhos em uma creche. Os relatos incluem casos de empurrões, tapas e até mesmo agressões psicológicas contra as crianças, que tinham em torno de 1 a 5 anos. Segundo os pais, as agressões ocorreram em 2022 e desde então o caso está aos cuidados do Ministério Público. O meu menino sempre gostou de ir na creche. O primeiro ano dele foi de 2022 e ele sempre dava tchau, mandava beijo, tudo normal. De uma hora para a outra ele começou a não querer. Ele começou a chorar, eu entregava ele, ele chorava. Nesse meio tempo eu notei que ele parou de falar, ele falava as palavrinhas da idade dele e aquilo parou. Até que num dia ele gritou tanto que eu escutei do portão, que ele chorou tanto que ele não queria ficar do portão, ainda escutava o choro dele. E eu sei que naquele dia, no final do dia, eu fui conversar com a professora. Quando ela me falou dele, ela falou com raiva. Com raiva, ela não falou com uma professora, ela falou com muita raiva. Eu fui conseguir ver essas imagens em dezembro de 2022, desde agosto eu vi em dezembro. Nas imagens tem, ela puxa o Miguel para cima, balança ele pelo braço, no chão ela chuta ele, ela pressiona também contra a parede. E é coisa assim que eu imaginava que ela tinha feito alguma coisa, mas nada do que eu ia ver lá. E quando eu cheguei lá, que eu vi as imagens, que não era só o meu filho que ela agredia, era praticamente quase todas as crianças, aquilo ali foi dez vezes pior, porque assim, cadê os pais dessas outras crianças que não sabiam? Então foi onde eu vi quem eram as crianças, no depoimento da monitora, a monitora relata, o comportamento da professora não era apropriado, e que ela tinha perseguição com três alunos, nesses três alunos ela diz o nome do meu e de mais de duas crianças, foi onde que eu descobri quem eram, descobri quem eram os pais e onde que a gente contou para esses pais. Porque se não, nem eles até hoje não iam saber, como eu acredito que tem pais ainda que nem sabem da agressão que o filho sofreu. A creche tem câmeras de segurança e os pais foram chamados para assistir as imagens. Além de muita revolta, alguns pais preferiram não mostrar o rosto por medo de represália e segurança dos seus filhos. Eu subi do acontecimento pela mãe da Fran, já no ato, já fui na prefeitura, foi o caso, fizemos boletim, tudo. Só que quando eu vi aquelas filmagens, olha, é impressionante, não sei como é que uma mulher dessa consegue estar andando por aí na praça sem dar explicação. Foi triste ver o que ela faz com as crianças ali, não só com o meu, né? Porque eu vi mesmo ali que ele tá, porque ela deu nele, tá me dando até hoje. Hoje ele tá com dois anos e meio. Ele tinha um ano e sete meses, eu acho, um ano e oito meses. Qual é a defesa de uma criança dessa vai ter? Não tem nem, mesmo que seja adulto, qual é a defesa de uma criança, um adulto, uma mulher, uma criança, tudo. Não tem, não tem como ter defesa. Um adulto já não tem defesa de um marmanjo, melhor uma criança. Eu não sei por que essa professora tá ainda andando na rua e fosse como se nada acontecendo. E, mas, essa professora retornou, porque eu acho que ela tava de licença. Então, começou minha menina de manhã a acordar, já gritando, dizendo que não queria ir pra escola. E, à tarde, ela queria ir, porque era outra professora. E ela não queria ir de manhã, porque era essa professora. Aí, ela começou a dizer, mãe, a professora não deixa eu tomar água. Ela não dá água pros meus colegas. E ela disse que se a gente não fazer atividade como ela quer, ela vai pegar a régua e vai bater nos dedos da gente. E ela bateu no meu coleguinha da minha sala, que tava ali do meu lado, ela bateu nele também. E ele é muito mau. Ela parece uma bruxa. Eu não quero ir pra escola. Então, eu resolvi procurar a diretora pra ver o que tava acontecendo. Mandar mensagem pra ela, pra ela olhar se realmente, né, porque, às vezes, a criança não entende o que o adulto fala e leva pro outro lado. Daí, ela pegou e me chamou lá e disse que tava acontecendo, que realmente era pra nós procurar a prefeitura, a secretaria. E eu fui, procurei, e a gente não teve resposta nenhuma. A minha filha, ela não agrediu o físico, mas a minha menina viu ela agredindo os outros coleguinhas. E, com isso, mexeu muito no psicológico dela. O bebê é bem difícil, assim. Tudo que ela fez, não sei como ela conseguiu, né. Porque eu conheço essa professora já. Eu já conhecia ela, Deus da minha infância. Então, nunca imaginei que ela seria capaz de fazer isso. Porque ela jogou o meu menino na contra-parede, ela socou ele, até o bico dele saltou longe, a hora que ela jogou ele contra a parede. É muito difícil, assim. E o meu menino do pré-escolar, ela agredia com palavras, né. Ela dizia que se eles não fizessem as coisas certas, se eles falassem alguma coisa, ela ia dar com a régua de madeira nos dedos. Ele conta, que ela dizia, se não fazer assim, eu vou dar com a régua de madeira para quebrar os dedos de vocês. A gente também não entende o porquê que a prefeitura não comunicou a gente. Porque isso aconteceu em agosto. E eu fui saber isso em dezembro, porque a Fran falou, hoje eu estou passando bastante trabalho com o meu menino do pré. Ele está passando por psicólogo. A psicóloga agora encaminhou ele para uma neuro. Porque ele não... Nenhuma unha ele tem mais da mão, porque ele já arruiu tudo. Eu vi ela dando tapa na cara das crianças, ela chutando as crianças, ela jogando contra a parede, ela puxando. Quando ela ia dar comida, ela arrancava as cadeiras das crianças e as crianças simplesmente caíam no chão. As filmagens são muito horríveis. Ele começou... Eu não levava ele para a creche, porque ele era período integral, eu não levava ele para a creche. Quem levava era o meu esposo. Mas antes de sair de casa, de manhã cedo, ele dizia, mãe, eu não quero ir. Não precisa, mãe. Deixa eu ir em casa com você. E ele me abraçava e dizia, mãezinha, não. Eu dizia, não, filho, tu tem que ir. E daí ele chegava em casa e dizia, mãe, a professora é muito braba. Mãe, a professora não deixa a gente fazer nada. Ela só briga dentro da sala. Ela não deixa tomar água, ela não deixa brincar, ela não deixa fazer nada. E eu perguntava para ele, tá, mas ela te ajudia? Ele dizia que não. Estava sentadinho na carteira dele, era muito de manhã cedo, tipo assim, as cortinas ainda estavam fechadas, dava para ver assim que era, tipo, recém se tinha chegado. E ela estava atrás com um coleguinha. E ele simplesmente foi fazer assim, para olhar o que estava acontecendo atrás. Porque criança curiosa, e ela simplesmente pega ele pelo braço, chacoalha ele, e coloca a cabeça dele contra a carteira. E depois ela fica falando minutos, assim, alguns minutinhos no ouvido dele, ameaçando ele com o lápis. Fora as noites que ele acordava, até hoje ele ainda acorda, mas são bem poucas. Mas no começo ele acordava de madrugada, chorando, gritando, para, não, mãe, vem cá, socorro. De madrugada, ele dormindo. E ele não acordar, ele só dizer, para, 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 não fui eu, para, não fui eu. A gente quer a justiça, a gente quer que ela nunca mais lecione, porque uma pessoa dessa, que fez tal agressão com tantas crianças, não sei por que que ela está dando aula, porque a gente também soube que não foi só essas, que já houve mais agressões. Criamos justiça para futuramente não aconteça mais que a próxima criança seja batida como foi feita agora ali, nem. É isso que eu penso. E pelas crianças todas que estão envolvidas, porque isso daí, olha, porque se tu chegar a ver o vídeo, tu me dá até um... A nossa equipe de reportagem procurou a prefeitura da cidade e o procurador do município falou que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas. referente aos fatos de uma agressão a alunos ocorrida na Escola São Luís. Esses fatos ocorreram no mês de agosto do ano de 2022. E assim que o município, a administração municipal, tomou conhecimento dos fatos e das imagens captadas pelas câmeras de segurança das salas de aula, o município imediatamente instaurou uma sindicância administrativa para apuração dos fatos, bem como determinou o afastamento cautelar da servidora até a conclusão dos trabalhos. A servidora continua afastada. Os fatos também, assim que a administração municipal teve conhecimento, as imagens e cópias da sindicância foram encaminhadas ao Ministério Público e também à Delegacia de Polícia para a devida apuração de eventual responsabilidade criminal. O primeiro requerimento que aportou na Procuradoria do Município foi protocolado na manhã de ontem, quarta-feira, por volta de 8, 9 horas da manhã e o município, então, solicitou um prazo para que seja analisado até para ver também com a autoridade policial se não vai ocorrer qualquer interferência no andamento das investigações o fornecimento dessas imagens. O município segue a integral de exposição tanto das famílias quanto da imprensa para os esclarecimentos e os trabalhos seguem em devida apuração. Música 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 Vamos lá.